Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês cinco formas de prender o cabelo, cinco formas de fazer o afroporso. Quer aprender? Vem comigo! Lembrando que você vai precisar de um cadastro, de um pente, de uma escova e de um creme. O creme pode ser a sua preferência. Eu vou usar esse aqui, SOS Cacho da Salon Line. O primeiro é bem fácil. Coloca um pouco de creme na mão e espalha sobre o cabelo. Coloca no cabelo, na frente, do lado, atrás. Depois abre o cabelo com os dedos. Pega o cadastro, passa o cadastro sobre a orelha. Divide o cadastro no meio, amarra, dá um nozinho. E aí vai apertando o cabelo, levantando. Apertando e levantando. Para ficar bem firme. Enquanto estiver bem firme, amarra atrás, dá um nozinho. Prende as pontas para não ficar solto. É feio ficar com as pontas soltas. Eu não gosto, eu acho feio. Conserta aí, deixa bem arrumadinho. E tá pronto! Esse é do seu jeito, o jeito que você gosta. Tá bem arrumadinho. E pronto! Tá feito o primeiro. Linda! Tá muito lindo, muito chique. Vamos para o segundo. No segundo penteado, você coloca o creme nas mãos. Coloca no cabelo o creme e vai olhando o creme no cabelo. Depois, você vai pegar a escova e pentear, porque tem que ficar bem arrumadinho atrás. Bem bonitinho. Aí você vai pegar o cadarço, vai passar sobre a orelha, vai dar um nozinho de novo e vai apertar e vai levantando o cabelo. Apertando e levantando até o topo da cabeça. Apertando e levantando. Aí depois que estiver bem apertado, você vai dar um nozinho. Vai prender as pontas novamente, pra não ficar solta. Deixa eu ajeitar aí. Pra mim já tá bom aí. Eu acho esse penteado muito bonito. Eu gosto muito de usar ele. Pra mim tá ótimo. Ele é bem bonito e bem fácil de fazer. Olha como ele é bonito. Tô me achando. Esse aqui eu tô me achando. No terceiro, você vai colocar um pouquinho de creme. Vai passar no cabelo. Aí depois você vai separar na frente um pouquinho de cabelo. Que é o que você vai fazer a franja. Isso. Você vai pegar uma chucha. Você vai prender esse cabelo que você separou. Aí você vai pegar o cadarço, vai amarrar o cabelo. Você vai fazer aquele mesmo processo que você fez no primeiro e no segundo. Amarrar. Levantar. Amarrando o cabelo. Apertando e levantando. Aí depois que você estiver bem apertado, você vai prender, amarrar e prender as pontas. Aí você vai consertar agora a franja. Você vai colocar a franja de acordo com o seu gosto. Eu gosto de colocar ela sempre de lado. A gente coloca na frente, né? Mas eu gosto de colocar sempre de lado. Aí você conserta. Deixa o seu rosto. Arruma aí. Olha como ele tá. Tô definido. bem arrumadinho. Mas pra mim a franja não tava legal ainda. Tinha que colocar um pouco de creme. Não estava satisfeita. Fui e peguei o creme pra colocar porque eu não estava gostando do jeito que a franja estava. Eu fui separando e enrolando. Vou deixar a franja arrumadinha. Vou lá na frente. E pronto. Tá aí o terceiro. No quarto penteado, você vai separar aquela mecha do terceiro penteado. Você vai separar na frente. Porque você vai fazer duas tranças na frente. Aí você precisa separar. Você vai pegar a frente e você vai dividir. Você vai fazer uma trança do lado, trança do outro. Então, você vai dividir. Não precisa ser perfeito, não. Precisa ter perfeição pra dividir, não. Você tá vendo que eu nem dividi, nem parti direito. Você vai pegar... Você vai colocar um pouco de creme pra fazer a trança. Vamos começar a fazer a trança. Eu não sei fazer trança, não, gente. Eu engano. Eu enrolo um pouquinho pra fazer a trança. Eu enrolo um pouquinho pra fazer a trança. É bom. Mas nesse caso aí não precisou, não. Porque já tem creme o suficiente, né. Só fiz em uma mesa. Você vai desembaraçar, porque tá um pouco embaraçado. Um pouco. Um pouco. Vamos fazer a outra. Depois que você terminou de fazer a trança, nesse caso aí eu precisei colocar mais um pouquinho de creme de creme nessa aí. Porque tá um pouquinho secado na ponta. Aí eu tive que colocar um pouquinho de creme pra enrolar direito. Tá vendo que ficou assim, meio ressecado, meio... Eu tive que colocar muito um pouquinho. E aí eu enrolei. Ficou legal, não? Mas eu vou consertar. Você vai ver que eu vou consertar depois. E lá vamos nós. Prende, aperta, levanta. Aperta mais um pouquinho. Agora tá legal. Tá vendo que eu vou consertar? Porque não tava legal aí. Tinha que consertar. Hum, agora melhorou. Se fosse pra usar assim, eu já usava, entendeu? Mas aí eu... Fiquei... Queria colocar um lenço. Depois desse estilo de colocar o lenço, eu peguei uma... Uma tiarazinha aí. Essa tiarazinha é muito boa. Ela tem um... Um arame por dentro. Fica bem antigo do jeito que você quer. Que conserto. Mas ela não tava legal. Vou consertar mais um pouquinho. Hum. Agora ficou legal. E aí, tão gostando? Eu gosto muito de fazer isso aí também. Tá vendo como estuda a tona? Meu crespo tá que tá. Muito bonito. Tem gente que gosta de colocar, de prender a trança. Eu não gosto, não deixo assim. Prefiro assim. Então, vamos pro quinto e último afropanço. Tô me sentindo. Quinto e último penteado. Até mostrar a trança do último que eu fiz. Mas vou usar essa mesma franja aí. Vou colocar creme no cabelo todo. E vou separar um pouco de cabelo aí na frente. Passar o creme. E vou enrolar este cabelo aí. Ó. Eu esqueci de falar pra vocês que vai precisar de grampos. Vai precisar de três a quatro grampos. Depois de enrolar, coloco o grampo. Prendo. Deixo ele bem firme. Pronto. Vai abrir o cabelo com as mãos. Depois passo o creme. Nele todo. Pronto. 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 E aí eu uso a escova. Pelo cadastro. Passo por trás da orelha. E vou apertando e levantando o cabelo. Apertando e levantando. Desamarro. E vou arrumando. Pra ficar bem bonitinho atrás. Passo um pouquinho de creme porque não tava legal ainda. E uso a escova pra ficar bem arrumadinho. Não tava legal ainda. Tava meia afogada na frente. Tava meia frouxo. Eu tive que colocar mais outro grampo aí. Tá vendo? Tava meia frouxo. Amém. Amém. Certo. Agora ficou bom. Ficou mais seguro. Olha como ele tá bonito. Tá muito bonito. Olha como ele tá bonito. Olha como ele tá bonito. Muito bonito. Tá bonito? Curte e se inscreva no meu canal. Tchau.